Dona Luísa é presidente da Associação dos Moradores do Entorno do Parque Flamboyant. São quase 100 prédios cadastrados. Imagina o burburinho que foi ao saber que de cada apartamento seria cobrada uma taxa pela coleta de lixo. Dona Luísa mostrou o exemplo dela. Só duas pessoas moram na residência. Olha o tantinho de lixo. Pouco demais para se pagar para recolher. De acordo com a pesquisa que nós fizemos, tem uma variação de R$ 14 a R$ 20 por apartamento, por mês. Não importa a quantidade de lixo que a gente coleta. Quem mora em prédios se revoltou. Um dos argumentos é que é muito mais fácil para a prefeitura recolher o lixo em um único lugar, como acontece nos condomínios, onde tudo fica estocado em caçambas, lixo de centenas de moradores. Diferentemente do que acontece com as casas, onde a prefeitura tem que fazer um trajeto muito maior para fazer a retirada desses resíduos. A outra questão é que essa taxa de coleta de lixo já vem descontada nos impostos que a gente paga, como o IPTU, por exemplo. A pressão foi tanta que o decreto teve que ser retirado pelo prefeito. Só que o presidente da agência de regulação de Goiânia explica que a decisão foi para que se discuta a ideia, que segundo ele não é para cobrar a mais, e sim para diminuir a quantidade de lixo produzido. O que está previsto nesse decreto e na legislação municipal é que cada condomínio teria a possibilidade e o reconhecimento do poder público de que ele poderia gerar mil litros de lixo por dia e isso seria regularmente recolhido pela prefeitura sem nenhuma taxação, apenas com os recursos próprios da prefeitura. Esse decreto vem para disciplinar isso dizendo que, caso esses grandes geradores descem a esse limite, eles seriam taxados com preço público. Não entra nessa conta do que é lixo excedente o lixo a ser reciclado. Ainda, segundo ele, grandes geradores de lixo, como supermercados, condomínios horizontais e algumas empresas, já aderiram ao decreto. Já são notificados e cumprem regularmente, compreendem isso, compreendem o seu papel e com isso nós já temos observado uma significativa redução do volume de lixo gerado na nossa cidade. Dona Luísa pensa que mesmo com o debate, esse decreto de se recolher até mil litros de lixo não se adapta a todos os prédios. Isso porque alguns são muito grandes e mesmo que o morador reduzisse a quantidade do que é descartado, ainda teria que pagar. Nós temos que ficar atento, porque estão mexendo mesmo no nosso bolso. E isso é humanamente impossível. Nós já pagamos tanto imposto, tantas taxas e eles querem acrescentar mais. Isso prejudica muito o consumidor.